Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Cristina, coordenadora pedagógica do projeto Mãos na Massa, Economia Doméstica para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E eu sou a professora Suelisha Alegre, da Escola Municipal Coronel Durival Brito e Silva. Para a aula de hoje, é importante que vocês tenham em mãos os seguintes materiais, caderno, folhas ou caderno de receita, lápis, borracha, caneta. Vamos dar um tempinho para vocês organizarem seus materiais. Vamos lá. Agora que vocês já separaram o material, anotem a data e o nome do componente desta aula. Mãos na Massa, Economia Doméstica. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem os registros. Mãos na Massa, Economia Doméstica. Mãos na Massa, Economia Doméstica. Mãos na Massa, Economia Doméstica. Amém. Água que nasce na fonte Serena do mundo Que abre um profundo brotão Água que nasce inocente Riacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas No ronco de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Águas e garapés Onde há a mãe d'água É misteriosa a canção Água que sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvem de algodão Gotas de água da chuva Alegra do íris sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Na inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que enxagam o chão E sempre voltam humildes Pro fundo da terra Pro fundo da terra 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 bonita Água Terra bonita Água Terra, planeta Vocês acabaram de ouvir o professor Wagner da Escola Municipal Coronel Durival Brito e Silva interpretando a música Planeta Água do cantor e compositor Guilherme Arantes. Esta música foi gravada em 1983 e mostra que já naquela época se pensava na importância da água para a sobrevivência do planeta. Realmente, a água está presente em praticamente tudo o que consumimos e em tudo o que nos rodeia, pois dependemos dela para o processo produtivo de bens e produtos, como, por exemplo, remédios, alimentos, papel, louça e até mesmo nos tecidos e roupas. É muita água, não é mesmo? Vocês já pararam para pensar que em praticamente todas as nossas ações diárias utilizamos a água para beber, para higienizar e preparar nossos alimentos, para nossa própria higiene pessoal, para a limpeza da casa, quando usamos o banheiro. Professora Sueli, você sabe como surgiu a frase A Terra é azul? Sim, sim. Essa frase foi dita pelo cosmonauta russo Yuri Gagarin, que em 12 de abril de 1961, portanto, há 60 anos, a bordo da nave espacial Vostok 1, tornou-se o primeiro ser humano a completar uma volta em torno da Terra em 1 hora e 48 minutos e ficou extasiado ao ver o nosso planeta lá do alto, do espaço, e pronunciou essa frase, que entrou para a história. Essa frase reforça a ideia de que a maior parte do nosso planeta é formado de água. Pois esse azul a que o cosmonauta Yuri Gagarin se referiu são as águas do planeta Terra. Acredito que é essa a altura os estudantes já adivinharam qual é o tema da aula de hoje, não é mesmo, professora? Com certeza. Então, o tema da nossa aula de hoje, do projeto Mãos na Massa, é... a água. Anotem no caderno o tema da aula de hoje. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem isso. Mãos na Massa Agora que vocês já anotaram o tema, vamos refletir sobre a importância da água para a sobrevivência no planeta e do planeta. A água como fonte de vida. Que a água é um bem finito, portanto, temos que consumi-la conscientemente. E sobre fontes alternativas ao uso da água para a geração de energias. No momento Mãos na Massa de artesanato, costura e customização, vamos fazer um porta-carregador de celular, utilizando um jeans antigo. Muito fácil e prático de fazer. Tenho a certeza que todos conseguirão realizar esta proposta. E o melhor de tudo é que praticamente não terá custo nenhum. E vocês poderão ter uma peça exclusiva deixando com a sua cara. Já na prática de gastronomia, vocês aprenderão a fazer uma deliciosa sopa e terão algumas dicas de economia doméstica para poupar dinheiro e usar de forma consciente a água da limpeza da casa e na higienização de alimentos. Mas lembrem-se, as práticas Mãos na Massa deverão ser supervisionadas por um adulto, não é mesmo, professora Sueli? Com certeza. Eu estava aqui pensando, se a Terra é o planeta água, por que tanta gente em vários lugares do mundo não tem água potável em casa? Inclusive aqui no Brasil, que tem tantos rios, florestas e até aqui em Curitiba, estamos enfrentando há mais de um ano a falta de água, precisando inclusive fazer um rodízio. É uma coisa para se pensar. É preciso que vocês compreendam que a água potável é a água apropriada para o consumo, ou seja, livre de substâncias e organismos que possam trazer doenças. É a água que podemos beber, preparar nossos alimentos e dar para os nossos animaizinhos beberem, por exemplo. E apesar do nosso planeta ter mais água do que terra, nem toda água pode ser consumida. Vamos explicar um pouquinho mais. Observem a imagem. Ela representa a quantidade de água do planeta Terra. Agora, vamos mostrar com as garrafas o que está escrito no slide, para vocês entenderem um pouco melhor. Imagine que esta garrafa que está cheia representa toda a água da Terra, ou seja, 100% da água da Terra está dentro desta garrafa. Só que nem toda esta água pode ser consumida, pois 97,5% da água é salgada, o que está sendo representado através desta segunda garrafa. Então, esta segunda garrafa representa a quantidade de água salgada da Terra. O que sobraria? 2,5% de água doce, de água potável, que estaria representado nesta terceira garrafa. E desta quantidade de água doce, mais da metade encontra-se no Polo Norte e Polo Sul, congelados, o que representaria 68,9% da água doce, o que estaria representado nesta quarta garrafa. Sobre 31,1% de água doce, que estaria no estado líquido. Então, nós teríamos apenas esta quantidade de água para ser consumida, para sobreviver. Mas, deste total de água, nem todo está de fácil acesso. A maior parte encontra-se no subsolo. É a água subterrânea, não é, professora? Além da água para consumo ser pouca frente ao número de habitantes do mundo e da demanda do setor produtivo que não param de crescer, para que ela não acabe, para que ela se renove, dependemos de vários fatores que influenciam na sua disponibilidade, como fatores climáticos, as chuvas, por exemplo, preservação das florestas, preservação dos rios, consumo consciente, investimento em obras públicas. Para algumas ações em nosso dia a dia, até podemos e devemos reaproveitá-la, mas para nosso consumo na alimentação nem sempre poderemos fazer o reuso da água, não é mesmo? A água é fonte de vida de animais, vegetais e seres humanos. Sem ela seria impossível viver. O corpo humano é composto de 60% a 70% de água. A água ajuda a nos hidratar, regula a nossa temperatura e leva os nutrientes, sais minerais e oxigênio para as nossas células. Na agricultura, a água também é essencial para que ocorra a germinação, a produção das plantas, assim como na indústria para a produção de bens de consumo. Infelizmente, a falta de água não é um problema local e sim mundial. As nossas atitudes podem fazer a grande diferença com relação às questões ambientais. Por isso, precisamos consumir de forma consciente. É necessário o envolvimento de todos. Desde nós, os consumidores individuais aos grandes consumidores, como as indústrias, os agronegócios, o setor público. Cada um fazendo a sua parte, poderemos reverter a atual situação. Com certeza, professora. E você sabia, professora Sueli, que por trás de um produto ou serviço, uma grande quantidade de água é utilizada e não percebemos? Isso é chamado de água virtual ou pegada hídrica, que é um indicador de uso de água doce que mostra não só o uso direto da água pelo consumidor ou produtor, mas também o seu uso indireto. Vamos dar um exemplo. Mas que tal um cafezinho quentinho, professora? Olha, que cairia muito bem, hein, professora Sueli? Vocês sabiam que na fabricação de uma xícara de vidro como esta aqui, alguns litros de água são utilizados? E que por trás desse cafezinho, cerca de 140 litros de água estão sendo consumidos? Essa informação foi divulgada no Fórum Mundial da Água que aconteceu em 2012 na França. Mas vocês podem achar, como assim? Vai fazer uma xícara de café? Precisamos apenas de uma xícara de água. Mas é preciso compreender todo o processo. Além da água usada na mistura com o pó de café para podermos saborear esse delicioso cafezinho, temos que levar em conta a água utilizada no processo de produção do café. desde o momento em que a semente é plantada, seu desenvolvimento no campo, passando por seu beneficiamento, isto é, os grãos são limpos e selecionados pela qualidade. Depois são armazenados, torrados e moídos. E então empacotados e transportados da fábrica para os supermercados, por exemplo. Em todo esse processo, a água é utilizada em diversos momentos, professora Sueli. Esta água que não é visível em um primeiro momento não pode ser desconsiderada. Assim, antes de consumirmos um produto ou serviço, precisamos pensar um pouco se realmente é necessário. Senão, estaremos desperdiçando uma quantidade de água que poderia ser economizada. Comprando e utilizando produtos nas quantidades suficientes para não sobrar, estaremos economizando. Pois, naquilo que fazemos a mais e acabamos jogando fora, estamos também desperdiçando a água. Esta é a pegada hídrica ou água virtual da produção deste cafezinho. Vocês sabiam que para produzir uma calça jeans em média são utilizados de 5 a 6 mil litros de água, podendo chegar até 11 mil litros. esta quantidade vai depender do tipo de lavagem que se pretende chegar na cor final. Como, por exemplo, estas calças jeans aqui. Vejam, esta mais clara precisou ser muito mais lavada do que esta que é mais escura. Logo, precisou de muito mais água na sua produção. Isto mostra a quantidade de água que é desperdiçada. Esta é a pegada hídrica na fabricação de calça jeans. É claro que as indústrias precisam utilizar água em seus processos produtivos, mas é necessário que haja uma consciência socioambiental e que procurem reduzir os impactos de seus sistemas produtivos na natureza. Algumas indústrias já sinalizam para essa preocupação, captando água da chuva, fazendo tratamento da água utilizada para reuso, cuidando da mata ciliar do entorno de suas fábricas, etc. Para preservarmos a água e o meio ambiente, de maneira geral, é imprescindível buscarmos mais reutilizar e reaproveitar tudo o que consumimos, porque além de fazer uma bela economia em termos financeiros, já que poderemos usar os mesmos bens de formas diferentes sem a necessidade de comprar mais itens, também estaremos economizando água, garantindo assim o futuro de todos os seres vivos do planeta. E foi pensando nisso que trouxemos para a aula de hoje uma ideia super legal, a reutilização de uma calça jeans que já estava estragada. e a reutilização de uma calça jeans Amém. 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 Gostaram da dica? Então, com a mesma calça jeans, além deste porta-carregador de celular que foi feito no vídeo, foi feito também este avental que foi exibido na aula da professora Maria Cristina. E também nós conseguimos fazer com o mesmo tecido ainda um lixinho para o carro, gastando praticamente quase nada. Desta forma, esta pessoa, além de receber um presente único feito exclusivamente para ela, estará recebendo um produto que foi produzido pensando nas questões ambientais, inclusive a preocupação com o gasto da água. Que lindas peças, professora Sueli! Parabéns! Você aderiu a uma nova tendência mundial, o upside, que nada mais é que utilizar o material ou objeto, no caso, a calça jeans, e dele criar novas peças. Desta forma, você estará ajudando a preservar e respeitar o meio ambiente. lindas novas peças. Agora, eu quero que vocês observem essas fotos das cataratas do Iguaçu, um patrimônio natural de nosso estado, localizado na cidade de Foz do Iguaçu. Elas mostram bem a gravidade da crise hídrica que estamos vivendo. A foto da esquerda apresenta as cataratas com sua vazão de água normal, em julho de 2019. E a foto da direita, tirada em junho deste ano, revela a situação atual devido à falta de chuvas na região. Em Curitiba, estamos há mais de um ano convivendo com a falta de água frequente. Isto fez com que a empresa de saneamento do Paraná, a Sanepar, e as autoridades públicas, determinassem um rodízio de água em nossa cidade e as cidades da região metropolitana. Mas será que é a primeira vez que acontece esta falta de água em Curitiba? Para responder essa pergunta, professora Sueli, convido vocês a assistirem um vídeo produzido pela Câmara Municipal de Curitiba, que ilustra uma série de reportagens de Fernanda Fugiato sobre a crise hídrica na nossa cidade. Esta é a pior seca da história de Curitiba? Estamos enfrentando uma estiagem que começou no ano passado. O racionamento de água hoje está em 36 por 36 horas, e se não melhorarem as condições climáticas, deverá ser ainda mais rigoroso. Mas Curitiba já passou por apertos lá entre 1892 e 1897, quando não existia água encanada e a população usava fontes, chafarizes e poços. De acordo com o jornal A República, eram raras as fontes que não estavam completamente secas. Além disso, os fornecedores de água potável circulavam apenas pelo centro. Chamados de pipeiros, eles dependiam das fontes públicas para abastecer os barris e revendê-los em suas carroças de porta em porta. A primeira rede para levar água aos domicílios foi inaugurada em 1908, mas não foi o suficiente para, na década de 1930, amenizar a estiagem. No Diário da Tarde, a falta do líquido precioso foi noticiada em agosto de 1933. Com a medonha seca, de acordo com o jornal, mesmo nas proximidades do reservatório do Alto São Francisco, havia imóveis sem água nas torneiras há quatro dias e com os poços secos. Mas nada se comparou até então com a década de 1980. Parte da população da capital ainda dependia de poços e não tinha acesso à água encanada. Os prejuízos atingiram diretamente as lavouras e, como não havia vazão nos rios, faltou até energia elétrica para a piazada assistir a filmes como de volta para o futuro no videocassete e ouvir a rá no rádio. Portanto, a seca de 1985 foi a pior. Mas é necessário fechar o ano para verificar se 2020 vai tomar mais esta coroa de espinhos. O que fica é a mensagem de que é necessário economizar hoje para ter água amanhã. Câmara Municipal de Curitiba. Aqui se constrói o futuro da cidade. Como vimos no vídeo, Curitiba já passou por outros momentos de crise hídrica, desde sua fundação até hoje. Nesta linha do tempo, foram destacados os principais marcos da história do saneamento em Curitiba. Mas você sabe o que é saneamento? Saneamento é o conjunto de ações que visam garantir o abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficiente às necessidades, como a coleta e tratamento do esgoto e do lixo. E o manejo correto das águas das chuvas. O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal. E assim como toda lei, para adquirir eficácia, é primordial que todos os envolvidos cumpram com suas funções. Vamos analisar a linha do tempo. Em 1853, foi construído o Bebedouro do Largo da Ordem, a primeira preocupação em distribuir a água para a população curitibana. Em 1908, as residências passaram a ter água canalizada e iniciou-se o tratamento de esgoto na capital paranaense. Em 1945, foi marcado pelo início do tratamento da água em Curitiba. Em 2020, Curitiba torna-se referência em saneamento básico, tendo 100% da água tratada e 96% de tratamento de esgoto, destacando-se assim entre as capitais brasileiras. Vocês viram na TV que, além da água, podemos ter também racionamento de energia elétrica? Sim, porque a energia que utilizamos vem do movimento das águas, que é captada pelas usinas hidrelétricas. No Paraná, temos a usina Itaipu Binacional, que é líder em produção de energia. Porém, faltando água, não há como manter esta geração. Mas existem outras alternativas para a geração de energia, que não dependem da água e são consideradas energias limpas e renováveis. Os dois exemplos mais conhecidos de energias limpas e renováveis são a energia solar e a energia eólica. A energia solar é aquela que vem da luz do sol, é captada por meio de estações de captação ou painéis solares. Não traz danos para o ambiente e representa uma opção bastante viável para o problema da energia elétrica. É utilizada principalmente para o aquecimento de água e a obtenção de eletricidade. A energia eólica é a energia dos ventos, gerada por meio dos aerogeradores, onde a força dos ventos é captada por hélices ligadas a uma turbina que assone a um gerador elétrico. Curitiba, mais uma vez, dá exemplo a outras capitais e cidades brasileiras e já está investindo nessas energias alternativas. Um exemplo é a sede da prefeitura, onde foram instalados painéis solares. Além dos benefícios para a natureza, estima-se que a economia com a conta de luz da prefeitura seja de algo em torno de 180 mil reais por ano. Consumindo com consciência, vai ter água para todos. E na cozinha da sua casa, como está sendo o consumo da água? Dá para economizar? A professora Kátia, da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, dará algumas dicas super bacanas sobre como economizar água e, consequentemente, dinheiro na cozinha. E também vai ensiná-los a fazer uma deliciosa sopa. Vamos a mais um momento Mãos na Massa. Olá estudantes, eu sou a professora Kátia e hoje vamos aprender uma receita de sopa nutritiva que contempla o aproveitamento de água. Como vocês sabem, a água é um elemento fundamental em nossas vidas. Ela é importante para o bom funcionamento do organismo, ajuda a regular a temperatura corporal, auxilia na digestão e na eliminação de toxinas. Portanto, temos que tomar água na medida certa e em todas as estações do ano. E já que estamos no inverno, por que não garantir parte da nossa necessidade de alha por água ingerindo sopas? Vamos aprender essa receita? Vejam que eu deixei todos os ingredientes separados aqui na bancada. Eles estão todos picadinhos e ao alcance da mão. Isso facilita muito o trabalho na cozinha. E aqui do ladinho está uma água que será a grande estrela da nossa receita de hoje. Ontem eu fiz maionese e guardei a água do cozimento dos meus legumes para fazer uma sopa nutritiva hoje. É muito importante que vocês guardem essa água na geladeira e num pote com tampa, de preferência de vidro. Isso vai evitar que a sua água estrague. Notem que essa água tem uma cor um pouco escura. Isso porque durante o cozimento os alimentos soltam alguns nutrientes na água. Tornando essa água extremamente ideal para o consumo humano. Então minha gente, não jogue fora essa água. E por duas razões bem importantes. Vocês estarão jogando fora nutrientes que são importantes para o organismo de vocês. E segundo, vocês estarão desperdiçando água. Porque estima-se que as pessoas gastam entre 5 e 8 copos de água para cozinhar esses alimentos. Portanto, aproveitar essa água é uma dica bem bacana de economia. Não é? Vamos à sopa? Precisamos ligar o fogão. Antes disso, vai um recadinho muito importante. Neste processo, é importante que vocês contem com o acompanhamento de um adulto. Ok? Vamos lá então. Ok! Então vamos começar ligando o fogão. Vamos colocar um pouquinho de óleo. A cebola e o alho picadinhos. Sal a gosto. Fica do reino. E daí é só tampar e esperar o cozimento dos legumes. Depois que os legumes cozinharam, basta você colocar o macarrão da sua preferência. Agora nós vamos tampar e esperar o macarrão cozinhar e daí a nossa sopa estará pronta. Mas se vocês vissem a bagunça que ficou esta cozinha... Enquanto a nossa sopa cozinha, que tal a gente dar uma organizada nessa bagunça? Vamos lá? E para organizar esta bagunça da cozinha, a gente precisa de quê? Isso mesmo, de água. O nosso líquido precioso. Então, vejam que a água, ela não é só importante para o nosso organismo, mas ela é essencial para as atividades do dia a dia. Como lavar a louça, por exemplo. E já que estamos na cozinha, vou te trazer uma curiosidade. Vocês sabiam que a cozinha é o lugar da casa onde mais se gasta a água? E isso tem lógica, né? É na cozinha que acontece a higienização e o cozimento dos alimentos, que vai muita água. É na cozinha que acontece a lavagem da louça, que nós vamos fazer agora, que também demanda água. E por fim, o chão da cozinha fica uma sujeira e nós precisamos de água para fazer a limpeza. Portanto, gente, aprender a usar a água com moderação é muito importante. Porque você colabora com o meio ambiente, você faz economia doméstica e você resolve parte dos problemas causados pela crise hídrica. Aqui em Curitiba, nós estamos convivendo diariamente com o racionamento e os rodízios de água. E quem dera, né? Fosse um problema só de Curitiba. Mas esse problema tem atingido várias regiões do Brasil. É por isso que falar de economia de água é muito importante. Mas vamos às questões práticas. Assim como vocês já fazem na escovação diária dos seus dentes, tenho certeza que ninguém escova os dentes com a torneira aberta, né? A regra de ouro aqui na cozinha é não ensabuar e não esfregar a louça com a torneira aberta, pois isso gasta um absurdo de água. Mas tem como lavar a louça sem gastar tanta água? Tem sim. E isso se chama gestão inteligente da água. E sobre isso, nós vamos abordar duas questões agora. Primeira questão. No momento da lavagem da louça, vocês precisam seguir alguns passos importantes. Primeiro passo. Vocês precisam retirar todo o resíduo e resto de alimentos que ficaram nos pratos. Então, vamos começar aqui, né? Tem bastante resíduo, né? Então, o resto de alimento a gente vai tirar. Vamos juntar tudo. Depois disso, vocês vão separar as louças, né? Por categoria. Então, nós vamos separar aqui os copos, os talheres, os pratos e, por fim, as panelas, tá? Ou seja, nós estamos fazendo uma divisão, uma separação das louças menos sujas às louças mais sujas. Então, vamos colocar aqui os copos, todos no mesmo espaço, né? Nós não temos prato hoje, que delícia, né? Vamos usar só esses pós, os talheres aqui do ladinho. E não tem panela, né? Porque a nossa panela está ainda com a sopa. Vou lavar a panela depois, tá? Terceiro passo. Vocês vão pegar uma bacia de um tamanho bom, tá? Não precisa ser uma bacia gigante. E não precisa encher a bacia. Então, vamos lá. Colocamos aí um terço dessa bacia, uma bacia grande, né? Vamos dissolver um pouco de detergente. E vamos colocar, então, as louças de molho nessa água. Começando sempre pelas louças mais limpas, que no nosso caso aqui são os copos, tá? Agora, nós vamos pegar a bucha, né? Arregaçar minha manga. E vamos fazer a limpeza, tá? Então, vamos desligar aqui nessa água. A medida que formos esfregando, a gente coloca no fundo da cuba, pra que depois a gente possa fazer o enxágue dessa louça. Antes de fazer o enxágue do copo, nós vamos colocar nessa água de molho os talheres. E agora, nós vamos fazer o enxágue, tá? Importante que a gente não abra a torneira muito. Podemos colocar um fluxo médio, tá? Conseguirem comprar uma eradora ou aquela peneirinha que a gente acopla no bico da torneira, isso vai te dar uma sensação de jato maior, tá? É uma boa dica também. Vamos agora aos talheres. E aí E aí Parece banal, mas com gestos simples como estes que acabamos de fazer, a economia pode chegar a dezenas de litros de água. Estima-se que 15 minutos de torneira aberta para a lavagem da louça, gasta-se 120 litros de água. Com a economia, este gasto será entre 20 e 30 litros. Perceberam a diferença? Segunda questão, vocês podem aproveitar a água da cozinha para outras tarefas do dia a dia. Vou dar um exemplo simples. Eu preciso lavar esta couve para fazer um suco verde mais tarde. Não tem outro jeito. Eu vou ter que abrir a torneira e lavar folha por folha. Mas a dica de economia é não deixar a água da lavagem da couve ir ralo abaixo, mas armazenar esta água numa bacia. Então vamos lá, lavando direitinho, não precisa abrir muito a torneira. Lava dos dois lados para você tirar todas as impurezas e micro-organismos. Vejam a água que eu usei para lavar apenas estas couves. O que eu tenho aqui? Umas cinco folhas de couve. E o que eu vou fazer com esta água suja? Vou jogar fora? Não. Eu vou aproveitá-la para regar as plantas da casa. Sobretudo, as plantas do vaso, tá? E melhor, sem precisar abrir a torneira ou sem precisar abrir tanto a torneira. Mas será que a nossa couve está higienizada? Não. Infelizmente, os alimentos que nós consumimos crus necessitam de um cuidado maior. E a orientação é que a gente deixe de molho numa solução clorada. E como que se faz uma solução clorada? Muito simples. Como eu tenho pouca couve, vou usar apenas um litro de água. Para cada um litro de água, eu vou dissolver uma colher de sopa de água sanitária. Dá uma mexidinha. Então, eu vou deixar essa couve de molho nessa solução clorada entre 10 a 15 minutos, né? Afim de que elimine aqueles micro-organismos que não saíram durante a lavagem. Agora, então, as nossas couves estão prontas e seguras para o consumo. E o que eu vou fazer com esta água? Vou jogar fora? Claro que não, né? Nessa altura do campeonato, você já sabe que dificilmente a gente joga fora, tá? Vou aproveitar esta água, gente, para fazer a limpeza do chão da cozinha. Resultado, né? Chão limpo e zero consumo de água direto da torneira. Bacana, né? Às vezes, na correria do dia a dia, não nos damos conta do quanto podemos economizar apenas com mudanças simples de hábito. Mas e a nossa sopa? Será que ela está pronta? Vamos dar uma olhada? E a nossa sopa não só está pronta, como parece deliciosa. Agora, vocês vão colocar cheiro verde a gosto de vocês, né? E vejam o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receita e das dicas de economia. E lembrem-se, o aproveitamento racional da água vai te trazer muita economia doméstica. Fiquem bem e até a próxima receita. Tchau! Então, gostaram da receita e das dicas super importantes que a professora Kátia deu? Depois de toda a nossa reflexão, que tal vocês aceitarem um desafio? Vamos fechar as torneiras, encontrar formas para reaproveitar a água e reduzir um minutinho o consumo, por exemplo? Por exemplo, captar a água da chuva, utilizar a água do tanque para lavar o piso, um minuto a menos no banho, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes. Com isso, estaremos contribuindo para que não falte esse bem tão precioso para a vida da Terra. Vamos colocar as mãos na massa e ajudar o nosso planeta? Será muito bom receber fotos se vocês fizerem o porta-carregador, a receita e também das atitudes que sua família tem adotado para economizar a água em sua casa. Você poderá enviar fotos para o e-mail do projeto Esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!